Música Salve salve hein jovens, tudo legal? Aqui é o Ants, trazendo finalmente a última parte de Mortal Kombat Shaolin Monks Isso mesmo, vamos terminar esse game hoje Tive que regravar o vídeo já que infelizmente ou felizmente Meu editor está trabalhando, está tendo projetos particulares, projetos solos E eu espero que ele seja feliz nos seus projetos Enquanto isso vou fazendo vídeos mais simples, mas sem perder o foco Que é a gameplay dos games E aqui vamos finalizar a Mortal Kombat Shaolin Monks Antes de começar o vídeo, cara, dá uma valorizada no canal, se inscreva aí Se você gostar do vídeo, no final dê like Compartilhe os vídeos, ativa o sininho para receber as notificações do YouTube Nosso canal está crescendo, está quase 2 mil inscritos, isso é muito legal E vou tentar trazer vídeos, além do final de semana, que eu estou postando vídeos de sábado e domingo Tentar postar vídeos no meio da semana Vamos ver se eu consigo por causa da correria Mas falando desse game, chegamos nas últimas batalhas Sim, é os chefes finais, então vão ter 3 batalhas Não digo difíceis, mas bem chatinhas aí Espero que vocês tenham paciência com o vídeo, que é um vídeo um pouquinho longo Não dá pra assistir hoje tudo? Assiste o restinho amanhã Lembrando que esse aqui é um grande game de ação e aventura Que lá da geração Playstation 2, Xbox Caixa Preta Cara, um dos maiores games de ação, de aventura E pra jogar de co-op com um amigo, cara, que eu recomendo demais Eu já falei isso em outros vídeos Mas vamos acompanhar aí Vamos tentar derrotar com os 3 chefes legais aqui pra vocês E quem sabe vocês tentarem terminar esse game aí Shansung? Ah, para ser o Shansung Todo game praticamente eles foram enganados pelo Shansung E a batalha dele é bem fácil, bem facinha dele Dos 3 chefes ele é o mais fácil E vamos lá Shansung usa muita magia, então toma cuidado com isso Ele se transforma na primeira transformação dele aí, ó O Sub-Zero Nossa regrinha básica aqui, ó Usar e abusar dos projéteis E quando ele ficar queimando a gente Vamos lá, faz um combinho simples Lembrando que o Sub-Zero arranca muito dano Toma cuidado Ele se transformou, virou ele de novo Olha lá, ele fica usando os projéteis dele Não chegou o dele, chegou o nosso, mas não chegou o dele Opa Cuidado que essa é bem forte Opa, acertou duas na gente Johnny Cage agora, ele se transformou A gente conseguiu acertar o nosso último projéteis Tem golpes bem pesados também, toma cuidado Mas o Johnny Cage é meio ceguinho, então Os golpes dele é real Mas quando acerta, arranca bastante dano Voador, às vezes é bom usar Transformou A próxima transformação dele vai ser em Reptile Vou tentar acertar aqui o enrolamento nele Não deu certo Ah, acertamos um combo aqui legal Tomamos três magias Reptile você pode aproveitar bastante Fazer bastante combo aero nele Que ele não te acerta, vai só desaparecer Não dá espaço não Tenta arrancar o máximo possível de vida Passinho Mas foi pouca energia nossa Praticamente arrancamos um terço da energia dele só com essa transformação E o esquema do Shang Tsung é esse Sem segredo Tome cuidado com os combos aéreos Por causa que ele corta Vai aí usando seus projetos de longa distância Usa arremesso aéreo A terceira magia aqui Encenara o oponente Então ele fica meio que paralisado Vai lá Isso, estamos matando já o Shang Tsung Opa, congelou nós Mas vai dar tempo disso aí Vai, vai, deu tempo Opa, não, brinca não Brinca não, brinca não Que ainda tem mais dois chefes E é isso aí Passamos O primeiro foi bem tranquilo Vamos aplicar o Fatality aqui Simples, bem simples Esse Fatality aqui do Liu Kang É tipo, acho que é uma homenagem a dois fatos que aconteceu no MK Um foi lá no filme de 1995 Onde o Shang Tsung mata o irmão do Liu Kang Assim, quebrando o pescoço E um outro fato desse de quebrar o pescoço Aconteceu em Mortal Kombat Dead Alliance Que foi O Shang Tsung quebrando o pescoço do Liu Kang É Deadly Alliance Meu inglês é perfeito Mas é isso mesmo O Shang Tsung morre em Mortal Kombat 5 Eu não entendi Shang Tsung impressionou seu mestre E deixou seu mestre E deixou seu mestre Querendo ou não Os dois serviram aos propósitos do Shao Kahn Já que Shang Tsung estava ficando mais poderoso Conforme os dois iam matando seus oponentes É uma explicação bem Estranha, né Já que Shang Tsung serve ao Shao Kahn Aí o Shao Kahn quer que mata o Shang Tsung O Mortal Kombat tem essas trairagens A história do Mortal Kombat Principalmente o lado de Shao Kahn Shang Tsung Ou nada É só trairagem Se vocês quiserem eu faço um vídeo Falando dessas trairagens E agora vamos enfrentar o Quintaro O Quintaro que veio lá de Mortal Kombat 2, hein É da mesma raça que do Goro Só que o Goro é metade homem Metade dragão E o Quintaro é de uma espécie diferente Ele é metade homem Metade tigre Tem muito disso na raça Shokan Vamos enfrentar ele O Quintaro é um pouco mais difícil já Ele não é igual o Goro Como vocês viram no final O vídeo do Goro Que é bem facinho O Goro é mais fácil Então vamos pegar essa regeneradora de energia aqui O Quintaro aqui, ó Solta um projétil Dois Quando ele provocar Solta seus três projétiles Vai arrancar mais energia nesse momento Ele soltou o dele Solta apenas um Apenas um Até dois se puder Mas no começo a gente vai soltar só um Essa batalha vai demorar Porque o Quintaro é muito resistente Ele provocou Usa suas magias Fica aqui circulando Ali tem um recuperador de energia Mas não vamos usar agora Quando ele começar a fazer esses pulos aqui Tem que tomar um Use seus pulos duplos aqui Que a gente adquiriu no meio do game Toma um golpezinho aqui Magia nele agora Provocou Três projétiles O Kung Lao é a mesma coisa Só tá um projétil Mas o do Kung Lao Arranca um pouco mais de dano Por C1 Mas o do Liu Kang O dano dele é bem alto Por C3, né Então Liu Kang é bem mais fácil De zerar Que o Kung Lao Tomem cuidado Que os golpes do Quintaro Arranca muita energia Eita, pulou Vamos usar os pulos duplos aqui Pra fugir do terremoto E dar a queda dele também Quase Anulou a magia dele É uma mentira, né Mas tá bom, vai Agora tomei Já arrancamos aí Praticamente um quarto Da energia dele Então O esquema do Quintaro Ter paciência Vou tentar fazer o mais rápido possível Vou tomar bastante dano Mas O vídeo não ficar muito longo Mas se você quiser passar Sem perder energia É isso aqui Esse aqui é o procedimento Eita, vacilei agora Tomei um arremesso Bonito no Quintaro Não vou arrancar muita energia Assim, né Mas Tomar vários desses Tenha paciência Vou começar a soltar De dois projetos Agora porque O vídeo não ficar muito grande Não Ai, vacilei O que o cara vai fazer Pulou Vamos pular também Pulo duplo Tomei É um pouco imprevisível De acertar Onde ele vai cair Então Por isso que é importante Você Não perder muita energia Aqui em solo Contra ele Põe ele Põe ele Põe ele Eu acho que é simples pronunciar. Esses dois games vão estar aí na lista de games jogados aí, cara. Tá fácil, tá fácil. O quintal não tá tão chato não. Ah, vacilei ali, poderia ter soltado o projeto. Eu achei que ele ia pular, mas não pulou. Fica aqui nos dois projetos. Será que ele fica andando, não faz nada. Vai subir? Não, não subiu. Vacilei de novo. Eu tomei. Achei que era magia. Agora vai subir. E vamos tentar escapar. Na voadora eu não escapo. Toma, mano. Não precisa nem estar perto dele pra tomar, mano. Caramba. Provocou, solta as suas magias. Vai soltar as quatro magias nele. Ah, cacilda. Tomei esse projeto de besteira. Fui e voltei. Começou indo por um caminho, segue por ele caminho. Se você for tentar dar meia volta, é isso que acontece. Se você for tentar dar meia volta. Eu não sei se você for tentar dar. Não sei se você for tentar dar meia volta. Você é um bobo! Quem é fã do canal, quem assiste o canal lá no primeiro vídeo no Mortal Kombat 9... Tem um esqueminha lá e eu mostro lá. Depois vocês assistem lá. Por favor. E é isso aí. Finalizamos o Kintaro. Vamos acabar com o Fatalite aqui. O que aconteceu aqui? Opa, deu uma travada aqui. Pensei que tinha errado o comando, mas não. Acertamos. E aqui é um Fatalite bem cruel, viu? E é que o Liu Kang é o cara do bem, né? A gente não pode ter dois braços. Mais um. É tão fácil arrancar um braço de uma pessoa, né? Será que a pessoa que está deslocou, né? Vai finalizar arrancando a cabeça. E é isso aí. Mais um boss passado. Ao derrotar ele, a gente vai ganhar um recuperador de energia. E vamos ter dois, né? Na verdade, né? Vamos recuperar bem a energia contra o Shao Kahn. Há algo em você que me faz sentir como um conquistador de novo. Um avião de uma espécie. Você pode ganhar sua liberdade. Defeatá-me e eles serão libertados. Só gritando o nome do Shao Kahn, pra ele pular na arena. Como... Ele é todo bonzão, né? Ele não vai deixar pra até... therapists sem diferenciar. Os deuses dores vão te ajudar. Nós temos salvado nossos amigos. Os que você capturou. Seus planos de conquistar nosso inimigo. A primeira vez será minha. Seus planos de conquistar nosso inimigo. É o tempo. O esquema dele é um pouco diferente. Tem que ser mais estratégico. Tomei uma ombrada dele. O esquema do Shao Kahn aqui. Vai desviando desse projeto dele. Toma cuidado com a ombrada. Solta um projétil seu. O objetivo nosso aqui é pegar aquela coisinha que está brilhando ali no centro da arena. Que é a cabeça do Quintaro. Vamos pegá-la para poder arremessar no Shao Kahn. E também quando ele provocar você solta sua magia. Vamos ver se ele provoca aqui. Consegui pegar a cabeça. Agora ele provoca aqui. Ah lá, provocou. As suas magias arranca bastante dano nele. Nosso objetivo aqui é pegar essa cabeça aqui. A pegamos. E olha o tanto de energia que arrancam. Muito mais que nossos projetos. Então, praticamente a batalha inteira nós vamos fazer isso. A cabeça vai reaparecer ali daqui a pouco. Ah lá. Se você salvou... Se você salvou ali a Sonya e enfrentou o Kahn, você tem aquela energia extra. Então, é muito importante você enfrentar o Kahn. Além de aumentar seu HP, né? O tamanho da barra de HP, você ganha essa energia extra aqui nessa batalha. E toma cuidado ao pegar a cabeça ali do Kintaro. Porque quando você corre e aperta o botão de arremesso, ele faz um movimento diferente. Então, você não consegue pegar a cabeça do Kintaro. E ainda toma a pancada do Shao Kahn. Vamos lá. Vamos lá nos nossos projetos. Provocou? Vai lá e... Solta o nosso. A batalha está mais dinâmica. Olha lá. Vacila, toma magia, toma um brado. Mas a batalha está mais dinâmica. Olha quanta energia já arrancamos do Shao Kahn. Olha lá. Acertamos a cabeça. Arrancou bastante. Esperar aparecer novamente. Enquanto isso, a gente vai só circulando aqui. Apareceu de novo. Tendo uma chance, a gente pega ela. Provocou. Queimou. Queimou. Quebrou nossa magia com um chute. Vacilei. Queimou de novo. Ele nem provocou ainda, cara. Queimou. 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 Você perde energia de bobeira. Muito cuidado. Muito cuidado. Se não quiser arriscar a cabeça, fica nos seus projetos. Mas vai demorar bastante a batalha. Já está em quantos minutos aqui? Eu estou olhando um plano. Já tem 16 minutos de vídeo. Quer dizer... É complicado. São chefes chatos. São chefes demorados, na verdade. Não são tão chatos. Eu vou pegar essa energia aqui, ó. Ela, de imediato, vai aparecer aqui, ó. Atrás do Shao Kahn. Olha lá, aqui, ó. Olha o tanto que ele recuperou. Muito importante enfrentar o Kano. Por causa disso. E aí, ó. Metade da vida do Shao Kahn. Agora vamos enfrentar a parte... Teoricamente, acho até mais fácil que a primeira parte. Só não pode vacilar. Muito, né? Olha o que é bonito do Shao Kahn. E vai lutar com o martelo agora. Então... O que ele vai ficar fazendo? Vai ficar fazendo essas ombradas aí, ó. Não solta projétil. Não solta. Não solta ainda. Fica circulando. Ó, a cabeça do Quintar apareceu. E vai vir rodando, ó. Usa seu super pulo. Que é R1. Mas botão de pulo. Que é o botão X no PlayStation 2. A cabeça ficou longe. Então, a gente usou os projétil. Vamos lá de novo. Não usa projétil. Fica circulando ele aqui. Rodou. Vamos embora. Foge do menino. Eita, tomamos um, mas... Beleza. Com bastante energia nossa. Defendeu a cabeça, né, velho? Ele defende também. Tem esse lance aí também. Vamos lá. Não vamos desistir. Vamos continuar. Rodou. Faça seus super pulos. Pula o duplo. Evite ao máximo de tomar esses giros. Pegou a cabeça. Arremessa. Ancou bastante energia dele. E é isso. Solta um projétil em seguida. Quando ele bater no chão, você pode soltar um projétil. Sempre tendo aquela barrinha azul ali, ó. Cheia. Pra cá disso aqui, ó. Tomamos um golpe ainda. Ai, que demora pra... Ele fica lá paradinho, ó. Pra gente tacar a cabeça nele. Ficou bastante energia nele, hein. E o esquema do Shao Kahn vai ser esse, pessoal. É esse. Vamos pegar aqui. Tomara que acertamos ele. Acertou. O esquema vai ser esse. Já tá quase morrendo o Shao Kahn. Tá quase finalizando o game. Espero que vocês tenham gostado desse game. Algumas pessoas não conheciam. Incrivelmente não conhecem o Mortal Kombat Showne Monks pra Playstation 2. Teve o Playstation 2, mas nunca teve. Nunca jogou. Então, se você tem a oportunidade de jogar, cara, uma chance. Se não, espera aí que uma hora vai sair um remaster, um remake, um reboot. Porque é isso que vive o mundo dos games. Jogou. Vamos esperar. É isso aí. É fácil. Aí, ó. Se der tudo certo, mais umas quatro aí, mano. Mantenha a sua barrinha azul cheia. Porque uma hora ele vai vir rodando. Vem rodando. Pode ir lá pegar a cabeça lá. Pegou. E arremessa. Defendeu essa hora. Aí. Solta os três projetos, não. Eu fiz besteira de soltar os três projetos. Olha que deu. É isso aí, meu. Rodando. Acabou no acento. É isso aí. Peguei aqui. Vamos jogar. Defendeu de novo, mano. Que cacilda mesmo, viu? E nem os projetos pegou ainda. Não desista. Ah, não pegou, mano. Não pega. É horrível. Vou ver que passa com a sapeira. Ah lá. Tá bom. Um dano bonito. Viu rodando. Eu acho mais fácil A segunda forma que a primeira Mas é aquela coisa Se ele acertar dois giros em você Conseguir acertar do início Cara, você vai perder muita energia Opa, olha lá Tomei um, tomei dois Tomei três, olha lá Olha o tanto de energia que foi A sorte nossa é que está controlada a situação Mas se é um início de game Pode estabilizar legal Não tem muito mais o que falar É isso, para passar o Shao Kahn é desse jeito Opa, projétil aqui Lembrando que experiência já não é necessário Já temos todos os golpes Combos, habilidades do Liu Kang Liberado, então é um game que facilmente Você libera todas as habilidades Bem rápido De dois demora um pouquinho mais Mas mesmo assim é bem rapidinho para liberar Se der tudo certo, mais uma A gente consegue acertar essa cabeça aqui nele Defendeu, cara Vou soltar projétil aqui Não vou esperar rodar de novo não Isso aí, ó Fatality, hein Não posso errar o comando E é isso aí, pessoal Finalizamos o game Espero que vocês tenham gostado do jogo É muito bom É muito divertido Vale a pena relembrar desse grande sucesso da era Playstation 2 Eu falo assim Playstation 2 Porque aqui no Brasil grande parte da era gamer Teve Playstation 2 Mas se você teve o Xbox Caixa Preta ou Xbox Clássico Também teve a chance de jogar esse game Galera, muito obrigado pelo apoio Espero que tenham gostado Se gostou, deixa aquele like para fortalecer Compartilhe Desça as sugestões aqui embaixo De quais games você quer ver E logo logo Devil May Cry 3 E Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Cara, dois games perfeitos assim Dois games de a era Playstation 2 Devil May Cry Vai ser uma versão em HD lá do Xbox 360 Mas O grande sucesso desse game veio do Play 2 Então Play 2 em peso aqui no canal Beleza então, pessoal Deixo vocês com o final do game aí Com a galerinha reunida aí E Muito obrigado pelo apoio E joia E meus ancestores Esse foi o plano dos poderes de Kumbrao Esse foi a razão que você foi permitido Para seguir os planos dos inimigos O que o inimigo significa para o mal Uma força maior vai sempre virar para o bom Você tem liberado o passado e o futuro Bem feito Campeão de combate mortal Agora vem É hora de voltar para ombro E aí 3 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.